Parque de France 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 Tentando um espaço na marcação. Se tem campo, ele carrega. Recebe Paquetá. Chance para o cruzamento. Eles recuperam a bola na defesa. Na moral. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. De Maria. É só fazer. Cruzou, bola mais longa. Gol! De graça. Oferecido de bandeja. Olha isso de novo, Caio. Fácil, fácil. Não tinha como perder essa. Aí facilitou, né? O gol completamente escancarado. Não tinha como perder. Boa, 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 boa! Marquei par. No número 7, Kylian Mbappé. Bruno Guimarães. Gira a bola pelo lado. Olha só, bola na confusão. Bate na defesa. Lucas Paquetá. Há chance para voltar para o jogo. Carimba a defesa. Atenção, pode sair o contra-ataque. Ainda no contra-ataque. Bruno Guimarães. Toca pelo lado. Pode sair, bola cruzada. Depay com ela. Não passa na zaga. Perrata. Pressionou bem e cortou. Recebe Paquetá. Bruno Guimarães. Aua. Para fazer. Atenção, olha o gol. Gol! Para voltar para o jogo. Um gol importante, marcado no finzinho do primeiro tempo. Pode ser um gol para dar ânimo aos jogadores, para reagirem na partida. Eles estão só um gol atrás do placar agora. Dá para buscar. O quarto árbitro ergue a placa. Mais dois minutos de bola rolando. O Lyon retoma a posse da bola. Toca. Mais um passe certo na conta dele. Tivemos três gols até aqui. Apita o árbitro final do primeiro tempo. Dois a um no placar. E aí, Caioba. Como é que foi o primeiro tempo do Mbappé? Teve gol na conta dele. O time foi para o vestiário na frente. Na minha opinião, foi um bom primeiro tempo para ele. Vilani. O Lyon dá a saída. Bola rolando no segundo tempo. Bola do Lyon. Árbitro dá vantagem. Dá a posse de bola de graça. De Maria com ela. Carrinho na área. Perigosíssimo. Ele correu risco. Deu boa bola. Bola boa para correr. Dá para cruzar dali. O cruzamento fica na marcação. Chegou bem. Fez o desarme. Vai para escanteio. Escanteio batido. Salva a defesa, Caio. E essa é para comemorar como gol. Vilani salvou o time. Bateu. Bola viaja para a área. Recebe. Tocou e cambia. Mandou na muvuca. Quero ver. Chega a marcação. Chute bloqueado. Tocou e cambia. Enfia a bola para correr. Gol! É do Lyon que empata o jogo. O Lyon tem que aproveitar o bom momento para buscar a virada. Vale a pena rever esse gol, Vilani. A enfiada de bola na área foi perfeita. E a batida complicou a vida do goleiro. Foi uma bola rasteira, consciente. O quarto árbitro sobe a placa. Tem mudança. Marco Verratti. Marco Verratti. Mbappé. Sai jogando aberto pela lateral. Pode vir. Bola para a área. Bola longa. Segunda trave. Direto para fora. Sem perigo nenhum para o goleiro. Olha só, vai mudar. Ele aproveitou bem aquela chance para empatar a partida. Vamos ver se os companheiros completam o serviço por ele agora. Tentava o PSG por ali. O passo é cortado. Segue com a bola no ataque. Cornet. Ao ar. Memphis Depay. Para fazer. Para desempatar. Na trave. Verratti. Que boa bola enfiada do Verratti. Acabou não dando em nada a jogada. Boa recuperação. A posse de bola é deles. Mais um passe certo na conta dele. Não erra nada. King. Mbappé. Neymar. Neymar. Segue no lance. Foi falta. O árbitro deu a vantagem. Corta a defesa na área. Do Boa. Foi falta. O árbitro, no entanto, dá vantagem. É do Lyon. Levantou. Pode ser bom. Salva a Nava. Depesaça, Vilani. Mais uma para a coleção. Mbappé. Ménfis. Bate no meio. E é para passar na frente. Na raça, ele tira dali. Salva a defesa. Ao ar. Depay com ela. Ménfis. Depay. É só fazer. Subiu a bandeira. Era perigoso o lance. Estava um pouquinho à frente. Que jogada linda. Deu muita brecha à marcação. Bola interceptada na troca de passes do PSG. Ainda pode ter surpresa. Quero ver. Finalzinho. Olha só. Por cima. Atenção. Vem perigo. E ela fica no meio do caminho melhor para a defesa. Antecipou muito bem. Fez o corte. E lá vem o Lyon para o ataque. Não quer o empate. Será que dá tempo para vencer? Falta que favorece o Lyon. Vai ter mudança no time. Acho que essa alteração não está ligada à performance do jogador, não. Ele jogou bem e até deixou o dele. É só para tentar tirar o empate do placar mesmo. Boa chance para desempatar o jogo no final. Essa falta está pedindo um cruzamento para a área. Bruno Guimarães. Tiago. Olha isso. Olha o gol. Vai descendo. Ganha campo. Tem calma. Espera pelo espaço. Marquinhos. Marquinhos. Desarma. Na moral. Marcação alta. Pressão na saída de bola. Olha a chance do contra-ataque. Perde a bola. Perde a chance do contra-ataque. Joga simples e tira dali. Tiago Mendes. Apita o árbitro. Final do segundo tempo. Tudo igual no placar. De Maria. É só fazer. Cruzou. Bola mais longa. Gol. Gol. De graça. Ao ar. Para fazer. Atenção. Olha o gol. Gol. Para voltar. Salva a defesa, Caio. E essa é para... Toquei Gambie. Gol. Bola longa. Segunda trave. Direto para fora. Sem perigo nenhum para o goleiro. Levantou. Pode ser bom. Salva a Nava. Você pesaça, Vilani. Mais uma para a coleção. Música... ... E aí... Daí... Música... Música... Obrigado.